Fotografia, Reuters Felipe Laurinson no Marsella perdeu em casa frente ao Lyon por 3 a 2, em jogo da 30ª ronda da Liga Francesa. O Lyon venceu este domingo em casa do Marsella por 3 a 2, graças a um golo do holandês de Pauê nos descontos, e aproximou-se do rival na luta pelo 3º lugar da Liga Francesa. Em jogo da 30ª jornada, o português Rolando até abriu o marcador para a equipa da casa, aos 31 minutos, antes de Remy, na própria baliza, igualar o encontro para os forasteiros aos 42, no segundo tempo, um golo de Aouar, aos 52. Consumou a reviravolta, mas um golo do Esbenfica e Mitroglou que tinha entrado aos 64, empatou a partida aos 84, antes de Depauê para lá dos 90, fazer o 3 a 2 final para o Lyon que teve Antony Lopes entre os postes. O resultado deixa a equipa de Bruno Genésio, 4ª classificada, a 2 pontos do Marsella que segue no 3º lugar com 59 pontos, já a 7 do 2º posto, ocupado pelo Mônaco de Leonardo Jardim, e a 24. Da liderança, do PSG, antes, o Saint-Etienne venceu o Gingamp por 2 a 0, com golos do Sérgio Subotic, 29, e Cabela, 79, e subiu ao 9º posto, com 39 pontos, e aproximou-se dos lugares de acesso à Europa. Antes, por seu lado, foi surpreendido em casa do Mets, ao empatar a uma bola e perder o 5º lugar para o Rennes, who marcou para a formação da casa, aos 12, antes de Hongir empatar aos 23. No primeiro jogo do dia, o PSG reforçou a liderança da T-League 1, ao vencer em casa do Nice com uma reviravolta, por 2 a 1. Com golos do ex-Benfica de Maria, 21, e do brasileiro Dani Alves, 82, a anularem o golo inicial de Saint-Maximin, 17 com este resultado, o PSG, que continua órfão do brasileiro Neymar, passou a contar 83 pontos, tia em 31 jogos contra 66 tia em 30, do campeão em título Mônaco, de Leonardo Jardim que na sexta-feira recebeu e bateu o Lille por 2 a 1. Transcrição e Legendas Pedro Negri